Bem-vindos ao meu canal, galerinha que acompanha a Jeff Curiosidade, mano. Eu tô, vocês nem imaginam onde eu tô, quero falar pra vocês. Tô em Ponta Grossa, vou mostrar pra vocês. A XJ foi embora, galera. XJ foi embora, eu vou chorar aqui, pegou minha XJ, mano. Ricardo! Esse aqui é o Ricardo, meu brother aqui de Ponta Grossa, certo, mano? É a cidade, viu, mano? É a cidade, certo, galera da maldade? É a cidade de Ponta Grossa, pertinho de Curitiba. Eu vim de XJ, mano. Vou mostrar pra vocês, ela é na casa do novo proprietário. Foi vendida a XJ, certo? Mas, Deus de já, galera, já vai deixando aquele like da hora. Quem não é inscrito ao carro de paraquedas, já se inscreve, velho. Se inscreve e vem com nós. Nós estamos aí agora, resolvemos o negócio. Daqui a pouco vocês vão ver o que a Jeff Curiosidade adquiriu, mano. Vocês vão ficar loucos, beleza? Então, roda a vinheta. E aí, galerinha, bem-vindo ao meu canal. Eu tô aqui ainda, velho. Tô ainda aqui em Ponta Grossa. Como eu tinha prometido pra vocês, vou mostrar minha nova máquina da Jeff Curiosidade, que vai sair por aí viajando. Mano, vocês vão adorar. Ali? Não, caminhão não. Caminhão não. Mano, minha nova requisição da Jeff Curiosidade. Deu o ônibus, moleque. Que generosidade, mano. Comprei o ônibus. Certo, nós vamos estar indo embora agora. Deu bastante coisa pra fazer no ônibus. Ainda vou mostrar pra vocês tudo que vai ser feito no meu ônibus, moleque. Comprei o ônibus, vocês acreditam, mano. Em breve vai ter excursão, hein. Galera que já segue o nosso canal, que já tá acompanhando faz tempo, já deixa aquele like, comente aí. Mais vídeo, vou mostrar que tem bastante coisa pra fazer. Mas vou mostrar um pouquinho de dentro do ônibus pra vocês aí, beleza? Pra vocês conhecerem. Vamos entrar aqui já, mano. Quero entrar aqui com vocês. Meu motorista particular tá vindo ali, Ricardo, né. Que vai ter que levar um ônibus. Mano, tô aqui na gabine. Vamos que abre aqui, Ricardo. Só puxar. É isso, tamo aqui. Entendeu? Dentro do ônibus, Ricardo tá entrando. Ah, meu ônibus. No ônibus tem televisão, moleque. Aqui no ônibus tem banheiro, no ônibus tem geladeira. Certo, mano? É meu ônibus, mano. Aqui é um Volvo, tá? Um ônibus aí que eu tenho que descobrir os modelos, o modelinho dele. Tá? Mas tá aqui, moleque, ó. Quiser usar, tem banheiro, tem televisão. Tava dentro do meu ônibus. Compramos. Ô, Jeff, curiosidade. Ó o banheirinho. Pra galera fazer xixi. Número dois não pode. Tá bom? Então aqui vai ser arrumado. Vocês vão ver. Tá? Porque eu quero, nesse piso dele aqui, eu quero apanhar outro tipo de material, certo? Colocar um carpete aqui. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vou planejar. É um ônibus que eu ainda vou planejar. Entendeu? Então a dona... A dona... Neuza. Neuza. Ela tem cara de rosa. Ela parece uma flor, né? Por isso que ela tem cara de rosa. O Ricardo tá sentado ali. Ele tá achando que ele vai sentado. Ele vai dirigindo meu ônibus agora pra Maringá. Fui. Abraço, fica todos com Deus. E acompanhe mais vídeo que vai ver. Sobre esse meu ônibus. Ricardo. É. Ricardo. Era o ônibus era dele. Agora é meu. Fui. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.